Olá pessoal, tranquilo? Bem, esse vídeo é bem curto, é só para adicionar alguns comandos aqui, como vocês já estão vendo, eu já adicionei e eu vou explicar o motivo dessa adição desse comando, tá bom? Primeiro de tudo, você pode ter configurado para cada 15 minutos e para configurar para cada minuto os trabalhos Chrome, você pode simplesmente deixar o asterisco, tá ok? Então aqui eu já deixei no meu só o asterisco, você basta clicar em editar e deixar apenas o asterisco e aqui pessoal, é o que eu queria fazer uma adição, tem outros comandos ainda que a gente vai adicionar mas eu queria explicar primeiramente porque eu adicionei o traço F, tá certo aqui? que é para forçar o cancelamento da execução do comando anterior e aqui também por que eu fiz isso pessoal? porque esses comandos, eles são como mini programas que rodam no servidor, tá certo? eles são processos então a partir do momento que eles estão rodando no servidor, pode dar algum problema por o servidor ser um servidor compartilhado, ele pode ter algum problema com algum outro processo que esteja rodando também de outra pessoa que você não tem nem conhecimento quem é e esse problema pode travar esse processo que esteja rodando por que que esse menos F vai fazer a diferença? porque ele vai obrigar o processo anterior, o processo que andou no minuto anterior que você mandou no minuto anterior, ele vai obrigar que esse processo seja terminado tá bom? se você não adiciona o menos F, o processo que estava rodando um minuto antes ele, se estiver com problema, vai continuar rodando com problema e esse novo não vai ser executado tá ok? então o menos F, de forma simples, ele vai evitar com que o seu servidor trave com que o seu servidor pare em algum momento de executar os comandos certo? ele vai forçar a execução do próximo comando sempre que esse comando for pedido aí, que ele for requisitado pra ser executado ok? então, basicamente, basta você vir nesses dois comandos, que é de Campaigns Update e Campaigns Trigger clicar em editar e adicionar o menos F no fim o traço F no fim, tá? eu falo menos porque é mais fácil de você poder visualizar aí é só isso, nada demais além disso, existe um detalhe, além também, a mais que o pessoal ainda não adicionou na documentação aqui mas que já deveria estar aqui, obrigatoriamente porque o pessoal raramente lê até o fim a documentação e acaba esquecendo disso que é adicionar um comando a mais avisando que o ambiente já está em produção que é o ambiente de produção é esse comando aqui, pessoal tá bom? e isso aqui é obrigatório você adicionar em todos os seus comandos tá? então a gente vai voltar aqui no nosso Chrome e adicionar lá no fim copiei lá, tá? tô colando aqui traço, traço, tá? env, que é Ambiente, Environment igual a Produção a gente vai dar um Enter aqui lá no nosso último vai dar um espaço no "-f", e adicionar traço, traço Environment mais uma vez então eu tô fazendo aqui, mas esses comandos aqui já estão prontinhos pra vocês na descrição desse vídeo no arquivo do GitHub, tá? então fiquem tranquilos provavelmente vocês já estão com esses comandos aí na ponta dos dedos no GitHub só finalizando então é isso assim fica a nossa configuração tá? com todos os comandos em Ambiente de Produção e com e com esse novo comando adicional, né? que é pra forçar o cancelamento da execução anterior se ele ainda estiver rodando não é pra ele estar rodando, tá? cada comando desse dura no máximo aí 4, 5 segundos dependendo da velocidade do seu servidor dependendo da velocidade de processamento cada comando desse dura até 4 segundos se depois de 1 minuto ele ainda estiver executando é porque realmente deu algum problema então você força a parada dele e aí ele vai começar a executar de novo tá certo? pra isso que serve esse comando traço F então, bem fica por aqui e veja agora aí no GIST todos os detalhes que eu deixei documentadozinho pra você adicionar no HostGate no Nameship no Goldaddy ou no seu VPS e servidor dedicado aí os comandos tá beleza? grande abraço e até já!